Olá, internautas! Estamos aqui na assessoria integrada, iniciando mais um programa sobre segurança do trabalho. Ao meu lado, o engenheiro eletricista e segurança do trabalho, Felipe. Olá, internautas! Hoje conversaremos sobre a máquina segura no ambiente de trabalho. Nas últimas décadas, o Brasil avançou no desenvolvimento industrial, agregando tecnologia em máquinas e nos processos produtivos. A indústria nacional de máquinas e equipamentos seguiu com os mesmos passos em busca da modernidade para competir com o maquinário portado. Surgiram novas normas, que são referência em conceitos técnicos construtivos e em requisitos técnicos de segurança. Por desconhecimento ou até mesmo descaso com a legislação atual, que torna obrigatória a adoção de medidas de segurança, nem todos os fabricantes colocavam os itens relativos à segurança, deixando a decisão de usá-los ao usuário final. Se considerarmos as máquinas e equipamentos importados, o cenário era e ainda continua sendo muito mais crítico. Com a publicação da norma regulamentadora número 12, Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, através da portaria 97, de dezembro de 2010, o Brasil passa a ter um documento atualizado, baseado em conceitos de normas técnicas nacionais, como a ABNT e NBR. Mas, na sua ausência, consultamos as normas internacionais. Além disso, a NR12 é um instrumento com força de lei, trazendo em seu texto não apenas conceitos técnicos e também as medidas administrativas ou de organização do trabalho. Com isso, o empregador deve atribuir ao profissional legalmente habilitado a responsabilidade para adequação da segurança em máquinas e equipamentos. Dada a exigência de responsabilidade do profissional que irá implantar os dispositivos de segurança nas máquinas e equipamentos, busca-se a aplicação de conceitos e análises técnicas de possíveis áreas de risco, tanto na área de trabalho, buscando a segurança do operador, como também em outros momentos, como na manutenção, preparação e ajustes. E dependendo da complexidade da máquina, a análise de risco deve ser feita por mais de um profissional. E aquele com habilitação mecânica deve fazer check-up completo das partes mecânicas, analisando o estado geral, verificando se há comprometimento das partes e agregar possivelmente outros componentes que formarão um conjunto eficaz para o funcionamento e o controle da máquina. Outro aspecto essencial é o elétrico, que deve ser de responsabilidade do profissional painel habilitado, deve-se fazer perfeita avaliação do painel de força em comando e as suas interligações. A parte elétrica é fundamental, pois a maioria das informações e sinais de comando que serão emitidos por componentes de segurança poderá fazer os bloqueios de funcionamento que estão nos painéis elétricos. Essas informações farão o controle de movimentação da máquina e, em caso anormal, farão a paralisação dos movimentos de risco. Nos próximos programas, apresentaremos a proteção mecânica das máquinas, a proteção elétrica das máquinas e falaremos sobre os profissionais habilitados, capacitados e qualificados e autorizados. Vamos deixar o nosso contato através do site www.acessorintegrada.eco.br E, neste momento, eu, José Eduardo de Souza, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho, advogado, agradeço a todos e peço ao engenheiro medicista e engenheiro de segurança do trabalho, Sr. Felipe, que dê as suas finalizações. A importância do cenário de segurança do trabalho é de fundamental importância e que todas as empresas possam ter essa visão e, caso tenha necessidade de um profissional habilitado, capacitado, acompanhe nossos próximos programas, ok? É isso aí. Muito obrigado. 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 Obrigado.